A gente encontrou aqui na feirinha o José que vai contar o que ele veio fazer, ele trouxe uns amigos aqui, vamos ver, vamos conversar com o José. José, o que você veio fazer aqui na feirinha? Bom, eu vim pra passear, né? E você trouxe uns amigos aí, como é que é? Bom, eu comprei o Goku ontem e o Frieza hoje. E você não fez compras ainda na feirinha? Bom, acabei de fazer uma com o Frieza, né? Ah, ótimo! E já comeu? Já comeu um lanche aqui, assim? Bom, eu já comi um lanche nos anos passados, mas agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Ah, então agora depois da entrevista você vai pedir pro seu pai e pra sua mãe um lanchinho, né? É claro. Também tô cagado de fome. Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Descendo o morro da vossa ovelina. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Taca-lhe pau, Marcos. Taca-lhe pau, toca-lhe pau, toca-lhe pau. Mas olha, Marcos, velho. Sou de Serjão Berranteiro, mais conhecido como matador de onça, né? É a verdade, não minto. E com fé no Pai Eterno, sempre aqui estou, vou estar, tô aí firme. Para o meu berrante tocar. Mata onça mesmo. Mata, aqui tem coragem. É tanto que até não devemos falar isso não, devido a algum guarda do meio ambiente, as autoridades do Ibama. É ruim a gente falar isso, deixa-se uma má impressão, né? Mas coragem tem, e depois que aconteceu, né? Quantas onças você já matou? Uai, atirei a primeira, na verdade, mas valeu por duas ou mais. Que quem vê onça só no zoológico, o dia que ele vê uma onça no meio da mata, esturrar. O que é, tinha hora que o burrai mesmo do pipoco come no pé do ouvido, que ela dá um... Daquele jeito, é perigoso, nego, treme nas bases, se tiver na hora, é perigoso até na calça ele cagar. A varda fechou o portão e trancou, porque eu peguei meu facão e ia dar uma cutilada nele. A pior coisa que eu fiz, foi de ter vendido o revólver do meu marido, porque eu tinha largado uma bala na cara dele. Porque a cara de mulher, de homem se respeita, e de mulher também. E ele só procura a conversa com mulher. Então eu fui, peguei, botei uma placa na minha parede. A minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motosinho. E a minha irmã é covarda. Tirou a placa e eu fui, botei outra. Eu digo, o burro não é um cavalo dirigindo, o burro é um cavalo no meio da pista. Então, isso tudo vem fazendo essas pequenas coisas. Mas é isso mesmo, a Bíblia diz, meu filho, que a gente tem que orar pelos que nos perseguem. Porque se eu tivesse algum filho, ele não fazia isso, eu tinha certeza que ele não fazia. Mas o recado que eu tenho pra ele é esse. Eu não tenho raiva dele não, ainda estou orando por ele. Eu vou mandar o recado pra ele. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. Faz o satanás correr e o milagre acontecer. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Essa frase diz aquele que de medo se consome.